Olá pessoal, este motor é conhecido aqui no Brasil como motor comedor de fogo ou também motor a vácuo. Não é um Stirling porque não é um motor de ciclo fechado, apesar de ser um motor de combustão externa. Eu conheci este motor pessoalmente em 2014 quando visitei a casa do meu amigo Nelly, onde ele tem o seu protótipo que ele mesmo fabricou. Mas este modelo especificamente me despertou muita atenção pelo fato da alta velocidade. Não que isso represente potência, mas chama atenção a sua boa velocidade. Como podem acompanhar nesta página, eu adquiri este motor no site Bendigood, onde o valor pode variar entre 250 até 290 reais, dependendo da cotação do dólar. O frete já está incluso no pacote e em dólar custa na casa dos 66 até 75 dólar. Também deixei o link à disposição na descrição de texto abaixo deste vídeo. Este motor comedor de fogo funciona da seguinte forma. Quando este pistão está deslocado totalmente para esta extremidade, a válvula de abertura da entrada do calor está semiaberta. A partir do momento que este pistão começa a deslocar para trás, a válvula abre. Assim, o pistão suga totalmente o calor para dentro. E um pouco antes do pistão chegar ao fim deste seu percurso, a válvula já começa a fechar, porque começa no estado onde o ar quente contrai e suga o pistão para frente. É neste momento que ocorre a produção de energia do motor. E um pouco antes do pistão chegar ao fim deste seu percurso, a sobra da pressão força esta válvula a abrir e escapa seus gases por esta extremidade. Já que esta válvula aqui possui esta mini folga, como pode ser visto no vídeo. Liga-se esta lamparina. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer funcionar com um mini maçarico. Vamos lá. 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 Vamos lá.